Aquele papo de que o Volkanovski chegaria pra revanche com o Mahashev sem qualquer tipo de pressão ou responsabilidade por estar sem o devido preparo era conversa pra boi dormir. Porque em caso de nova derrota, o grande sonho do australiano de virar duplo campeão e cimentar ainda mais o seu nome na história do esporte iria ralo abaixo. Essa noção inclusive servia de alento pros fãs do cara, afinal, se não tivesse treinando bem, por que descartar a última oportunidade dessa forma? Mas foi o que aconteceu. Por causa da cirurgia na mão, era improvável que o Volk tivesse na melhor das condições. E de fato não tava. Quem falou isso na coletiva de imprensa que não tava treinando de fato foi o próprio, que teve que conter o choro ao abrir o coração sobre saúde mental. Volk disse que tem tudo o que precisa. Uma família linda, grana, status, mas sem luta marcada, um motivo, um objetivo pra perseguir, a cabeça não funciona. Ele entra numa fossa. Então o chamado pra substituir Charles do Bronx foi tudo o que ele pediu a Deus pra não ter que esperar até janeiro, quando encontraria o Ilha Topuri. De verdade, achei até meio preocupante a forma como ele disse que precisava dessa luta, que pede pro UFC mantê-lo ocupado. Ou seja, pro cara teve pouco a ver com grana, condição de preparo, etc. E sim com higiene mental, sensação de utilidade. F***. Só que Slama Rachev não é alguém que se vence sem um campe completo, numa noite imperfeita, fora das melhores condições. Aliás, vou reformular. Contra o russo, sem tudo isso, não tem nem luta, nem pro número 2 do mundo, peso por peso. O bizarro é que o cara que era apenas um grappler fenomenal segue evoluindo rodada após rodada. Na anterior, derrubou Charles do Bronx com um cruzado em timing perfeito, quando todo mundo, inclusive eu, considerava a trocação um porto seguro pro brasileiro. Já hoje, no UFC 294, usou a arma mais recomendável contra adversários baixinhos, o chute alto. Detalhe, a mudança de adversário só foi anunciada há 10 dias, então a estratégia de pesar nos chutes é recente. Esse recurso já tava disponível. E meu amigo, não foi um chute qualquer, foi perna esquerda canelada na têmpora, no melhor estilo Mirko Krokop. Reparem na diferença de uma luta pra outra, passaram só 8 meses. Olha só o que acontece contra o Slam com um mês e meio de treino a menos, questão de meio segundo de reflexo defasado. Vou que foi de entregar a guerra histórica pra ser feito de gato e sapato em um round. E pra quem gosta de comparar a Slam com o melhor amigo Habib Nurmagomedov, começamos a ver uma clara separação. Porque Habib nocauteando com um chute alto sou até engraçado. A real é que o Slam tem mais recurso sendo mais jovem, que é apenas 31 anos. A performance foi tão expressiva que nas redes sociais, muita gente começou a defender a tese de que ele tem que ser o número 1 peso por peso, não o Jon Jones. Porque olhando pro ranking peso por peso, o Slam tem duas vitórias sobre o Volk, que é o número 2 da lista, e uma sobre o quinto, que é o Charles. Enquanto o Jon Jones não bateu ninguém que tá nela. Eu admito que há sim um debate aí, entre ontem e hoje. Mas só há debate porque o concorrente é o Jon Jones com 13 defesas de cinturão e que foi duplo campeão. Do contrário, se não fosse o Jon Jones, fosse qualquer outro, na terça-feira o Slam teria que encabeçar essa lista sim. Sobre a próxima rodada, não me parece boa ideia o Volkanovski nocauteado dessa forma voltar pra pegar o Ilha Topuri em janeiro. Mas vocês ouviram o apelo do cara, sem luta marcada é pior. Então acho provável que essa seja mesmo a luta principal do UFC 297. Só fico um pouco preocupado do Volkanovski começar a perder, acumular danos e não conseguir parar, resolver internamente essa questão. Quanto ao Slam, aconteceu o melhor possível pra Charles do Bronx. Vitória rápida do campeão dos leves, que não trava duas divisões, sem qualquer lesão ou dano. E se havia alguma dúvida sobre a boa vontade do Dana White para com ele, não há mais. Porque na coletiva de imprensa, Dana disse que não tem certeza de como vai proceder. Mas que o Terrell Shot provavelmente segue no colo do brasileiro. Ao mesmo tempo, o Slam não é homem de escolher luta, pedir adversário mais rentável, esse tipo de coisa. Se o UFC oferece o Charles, ele topa. A única ameaça que vejo no horizonte é uma vitória do Kobe Covington sobre o Leon Edwards no UFC 296, com o americano jogando aquele trash talk agressivo pós-luta na direção do Mahashev. Nesse caso, é óbvio que o russo vai preferir disputar o segundo cinturão, ao invés de conceder outra revanche. E vai que o Dana White, que tem um coração meio mole pro Kobe Covington, gosta da ideia de Rússia versus Estados Unidos no jogo geopolítico do UFC, e segue em frente com o Charles versus Gates. A princípio, o presidente disse que gostaria de ver o Slam defendendo o cinturão dos leves por pelo menos mais um ano, antes de avançar pra superlutas. Isso é música pros ouvidos do Charles, que se bobear, vai ter a chance de reaver o título já no início do ano que vem. Quem sabe até no UFC 300 em abril. E olha que maravilha, sem ter que ir pra Abu Dhabi, lutar no deserto, ou atuar em território inimigo. Agora, verdade seja dita, pelo que vimos do Slam, o brasileiro vai ter que escalar a maior montanha da carreira, se quiser ser campeão de novo. E mais, que bom que ele não mascarou aquele corte no supercílio e voou pra Abu Dhabi de qualquer maneira. Se tivesse feito isso, o corte ia abrir rápido, não ia dar luta, e a janela de oportunidade no peso leve se fecharia pra sempre, como acabou de fechar pro Volcanoves. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre mais essa atuação brilhante do Slam Mahashev? Ficaram tristes pelo motivo alegado pelo Volcanoves? Quero saber o seu ponto de vista. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela aqui sem deixar o like. A forma de você retribuir o trabalho no sexto round ajuda muito a gente circular pelo algoritmo do YouTube. E não perca, claro, a outra resenha desse UFC 294, que foi, claro, falando sobre Kamaru Usman versus Hansen Kimaevi. Você clica no link aqui do lado e confere tudo o que eu achei. Tô pensando até em fazer uma resenha nesse domingo sobre o Merdele que vimos em Johnny Walker versus o Magomed Ankalaevi. Se vocês deixarem bastante like e pedirem nos comentários, eu desenrolo mais uma, beleza? Grande abraço a todos, boa noite e até amanhã.